Cansado A noite finge-se, ainda uma criança de olhos na lua, com a sua cegueira de razão e do desejo. A noite é cega e as sombras de Lisboa, são da cidade branca, escura face. Lisboa é mãe solteira, amou como se fosse a mais indefesa, princesa. Que as trevas algum dia coroaram, não sei se dura sempre esse teu beijo. Com apenas o que resta desta noite, o vento enfim pá, já mal vejo por sobre o tejo. E já tudo pode ser, tudo aquilo que parece, na Lisboa que amanhece. O tejo que reflete o dia a solta, à noite é prisioneiro dos olhares. Alcais dos miradouros, vão chegando dos bares os navegantes. Amantes das teias que o amor e o fumo tecem. E o Necas que julgou que era cantora, que as dádivas da noite são eternas. Mal chega a madrugada, tem que rapar as pernas para que o dia não traia. Mal chega a madrugada, tem que rapar as pernas. Mal chega a madrugada, tem que rapar as pernas. Não sei se dura sempre esse teu beijo, ou apenas o que resta desta noite. O vento enfim parou, jamais o vejo, por sobre o tejo E já tudo pode ser, tudo aquilo que parece Na Lisboa que amanhece Em sonhos essa vida não se morre Aliás, essa é a única vantagem E após o bom trabalho, o povo ir de viagem é um som no fundo Fecundo Em glórias e terrores e aventuras E há de quem acorda extremunhado Espreitando pela fresta a ver-se a dia A esse as ansiedades De tão sentenças friamente ao ouvido Ruído Que a noite a seu costume transfigura Não sei se dura sempre esse teu beijo Apenas o que resta desta noite O vento enfim pariu, jamais o vejo, por sobre o tejo E já tudo pode ser, tudo aquilo que parece Sim, na Lisboa que amanhece Na Lisboa que amanhece Na Lisboa que amanhece Én, na Lisboa que amanhece